Olá pessoal, tudo bem? E hoje a gente organiza para vocês aqui uma espécie de manual do orgasmo feminino. A gente gravou um vídeo a esse respeito alguns anos atrás, mas as coisas mudam e a gente quer atualizar então um pouco essas informações. Pessoal, olha só, não esqueçam isso que eu vou falar para vocês. Vamos começar então com o primeiro ponto. O orgasmo feminino nem sempre é muito fácil de ser alcançado logo nas primeiras experiências sexuais. É comum, é normal que a garota, que a mulher contem para a gente que em geral, nas primeiras experiências sexuais, elas não conseguem ter orgasmo. Isso vale tanto para o início da vida sexual, como para o início de um relacionamento com um novo parceiro. Então, possivelmente, inibições, uma educação ainda cercada de tabus, falta de intimidade, tudo isso pode dificultar a mulher conseguir chegar ao orgasmo logo nas primeiras experiências. Segundo ponto, pessoal. Para as mulheres, muitas vezes, é complicado também chegar ao orgasmo só com a penetração. Então, é muito importante que ela seja estimulada e que, muitas vezes, ela se estimule durante a penetração. E aí, o que eu acho que vale? Que as preliminares sejam bem caprichadas, talvez com manipulação do clitóris, sexo oral, enfim. As possibilidades são amplas, múltiplas. O uso de vibradores, de algum brinquedinho, tudo isso para preparar melhor a mulher para o orgasmo antes da penetração. Então, esse é um ponto importante. Acho que vale a pena caprichar nas preliminares, mas também não esquecer do momento da penetração. Porque, muitas vezes, durante a penetração, o parceiro pode te estimular ou você mesma pode se estimular para conseguir encurtar o caminho até o orgasmo. Terceiro ponto. Pessoal, durante muitos e muitos anos, se falou do ponto G, que seria um ponto localizado a poucos centímetros da entrada da vagina e que teria um efeito disparador do orgasmo, que era muito importante achar o ponto G. Milhões de mapas, de rotas para chegar ao ponto G. Mas o que a gente sabe hoje, de mais atual, é que não existe, não foi localizado pelos médicos, pelos anatomistas, nenhum ponto específico que a gente pode chamar de ponto G. Na verdade, o que existe? Existe o clitóris, que é um pequeno órgão que está no alto da vagina, na junção dos pequenos lábios e que tem a função de proporcionar prazer para a mulher. A região em volta do clitóris, que também é bastante enervada, que tem um tecido parecido com o do clitóris, também é uma região importante para que a mulher consiga se sentir mais estimulada, ter mais prazer e eventualmente chegar ao orgasmo. Por isso que é muito importante que essa região do clitóris e em volta do clitóris seja acessada, trabalhada, que a atenção seja dada a ela durante a relação sexual, nas preliminares e durante a penetração, como a gente disse há pouco. E lembrar, pessoal, o clitóris não é, eu costumo brincar com isso, clitóris não é que nem campainha, que você enfia o dedo e fica lá apertando, não é por aí. O clitóris é uma região sensível, é um tecido que se enche de sangue também, a exemplo do que acontece com o pênis, durante as fases de excitação. Então é uma região, uma parte do corpo que exige cuidado, que exige sensibilidade do parceiro na hora de proporcionar o prazer para a sua parceira. Isso é muito importante. Quarta dica, pessoal, eu falei no comecinho e volto a enfatizar a importância da intimidade, da confiança, da tranquilidade no momento da relação sexual entre o casal. Óbvio que tem prazer, que tem estimulação, que tem desejo, que tem tesão, isso tudo é muito importante. Mas a mulher se sentir tranquila, se sentir confortável, se sentir íntima do seu parceiro pode fazer toda a diferença, esse movimento pode fazer toda a diferença na hora do orgasmo. É importante que as pessoas conversem, que as pessoas troquem informações, esse diálogo, essa confiança, essa intimidade, tudo isso é muito importante. Não adianta só o cara ser bom de cama, ele tem que ser bom de papo, né? Porque aí você consegue ficar mais à vontade, vocês conseguem eventualmente falar sobre o que é legal, sobre o que é importante, o que eu gosto, o que me facilita, o que me atrapalha, será que essa intensidade ou essa pressão estão bacanas, estão legais? Então é muito importante essa questão da conversa. E quinto e último ponto que eu queria trazer pra vocês, pessoal, existe ainda um tabu em relação à ejaculação feminina. A maior parte dos especialistas não acreditam num fenômeno de ejaculação feminina. Na verdade, seria um momento de ápice do prazer que em algumas mulheres pode proporcionar uma saída de líquido sob pressão pela uretra. Então pode ser, né? Os especialistas apontam que isso possivelmente é a urina misturada com um pouco de líquido produzido pelas glândulas da região da uretra. Também lembrar que na vagina, durante a relação sexual, durante a excitação, a lubrificação é produzida e pode ser produzida a lubrificação vaginal numa quantidade maior. E que no momento do orgasmo, sob pressão, esses músculos da região da vagina acabam tendo contrações, pressionam o interior da vagina e esse líquido também pode sair da vagina com um pouco mais de intensidade, com um pouco mais de força. Mas isso também não é ejaculação feminina, isso é uma saída de líquido pela região da vagina, aí acompanhando, então, o processo do orgasmo. Queria deixar essas coisas aqui contadas pra vocês, pra que a gente possa trazer informações mais atuais. E lembrar, só mais um recadinho antes da gente terminar, lembrar que a mulher, diferente do homem, pode ter orgasmos múltiplos. O que são esses orgasmos? São orgasmos encadeados, um depois do outro, durante uma fase de excitação, durante um momento de intimidade com o parceiro ou até de uma relação sexual. O homem, normalmente, não consegue ter orgasmos múltiplos. Ele tem orgasmos, tem fases refratárias, que ele descansa, que ele se recupere e depois ele vai ter um outro orgasmo. Já a mulher, em teoria, pode encadear um orgasmo no outro. Mas mais importante do que quantidade... Ah, tive 15 orgasmos com esse parceiro em duas horas. Mais importante do que quantidade, pessoal, eu costumo dizer que é a qualidade daquele momento. Se você tiver um orgasmo bacana, gostoso, intenso, muito legal. Valeu aí esse momento que vocês estão juntos. E se, eventualmente, o orgasmo não apareceu naquela situação, também não precisa encanar, arrancar os cabelos, ficar desesperada. Eu acho que é um processo que vai sendo construído aos poucos, graças a essa intimidade, a esse diálogo, a essa conversa do casal. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, esse manualzinho do orgasmo feminino. A gente volta logo, logo, com mais informações para vocês. E, se vocês tiverem curiosidade, deem uma checada nos conteúdos que estão no nosso site. São muito legais. E também nas nossas redes sociais, os endereços aí na telinha para vocês. Beijos. Fui.